E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Bom, gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto bem delicadinho com vocês. Na verdade, vou deixar uma palavra sobre a questão de inimigos. Ô coisa difícil, né? Sabe aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato? Aquela pessoa que te incomoda? Aquela pessoa que tem inveja de você? Eu sei lá, ela tem ranço grátis. Pessoas, assim, que não agregam, que não te ajudam. Pessoas que você realmente pensa assim, gente, gente, gente. Por que que essa criatura é assim comigo? Entendeu? Difícil. Então, você sabe muito bem que Jesus, ele fala paradoxos que nos salvam. Jesus é a contramão do mundo, literalmente. Como, por exemplo, pra viver, precisa morrer, né? Quem quer ser grande, precisa ser pequeno. Quem quer ganhar, precisa perder. E por aí vai. Jesus, ele fala completamente paradoxos, mas que servem para nos salvar e pro nosso crescimento. E é justamente sobre isso que eu vim aqui conversar com vocês sobre a questão do ensino sobre o amor aos inimigos. Ô coisa difícil. Então, bora lá. Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 44, pra parte final, diz assim, Orem pelos que vos perseguem. É uma coisa muito importante a gente fazer isso. Ore por essas pessoas que te perseguem, sabe? Ame os seus inimigos, como Jesus disse. Tipo, como amar os inimigos? O que isso significa? Não é você ficar amaldiçoando. Não é você ficar difamando ele. Não é você ficar falando mal dele. Não. Amar o seu inimigo é você saber que ele está fazendo coisas erradas. É você não ter contato com ele dessa forma de ter uma amizade, chamar ele pra dentro da sua casa. Mas você não falar mal dele, não difamar o nome dele. E se o seu inimigo um dia tiver fome, estiver passando necessidade, e ele bater pau na frente do seu portão, você vai ter um prato de comida ali disponível pra dar pra ele, pra ele se alimentar. Entende? Isso é amar o inimigo. Não é você abraçar ele e levar ele pra morar dentro da sua casa. Mas é você não ficar espalhando mentiras sobre ele, não ficar espalhando coisas sobre ele, não ficar difamando ele, não ter ódio, raiva dele, nesse sentido, porque isso só adoece o nosso coração. Mas você também precisa estar disposto a se um dia esse inimigo vier te pedir perdão, ou se esse inimigo tiver muita necessidade e ele precisar de você, e você vai estar de braços abertos pra poder ajudar ele de alguma forma. Então, ame seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. E aqui continua dizendo, de que adianta vocês amarem somente os que amam vocês, que recompensa vocês receberão? E aí, o que acontece? A Bíblia deixa muito bem claro que quando você faz o bem a uma pessoa que, entre aspas, não merece, é como se você estivesse amontoando o braço da viva na cabeça dele. Sabe o que que é isso? É literalmente isso. É você amontoar a brasa viva, ou seja, fogo na cabeça do outro. Por quê? A pessoa vai ficar ardendo em chamas mentalmente, pensando assim, como que essa pessoa me trata bem se eu estou fazendo isso com ela? Como que essa pessoa ainda consegue ter resiliência, ter domínio próprio, ter paciência, ter, sabe, o fruto do espírito na vida, sendo que eu estou importunando a vida dela? Como que ela consegue continuar sendo cristã depois de tudo que ela passou e tudo que eu, de certa forma, induzi que ela vivesse? Depois de tudo que ela já viveu, como que ela consegue ainda levantar as mãos pro alto, agradecer ao Senhor e continuar vivendo a vida de fé que ela vive? Isso é amontoar a brasa viva na cabeça da pessoa. Entende? Que a pessoa vai ficar se corroendo, pensando como que você consegue ser dessa forma. E eu falo pra vocês, é algo fácil? Não. A nossa vontade humana é literalmente chutar o pau da barraca, entendeu? Tocar pedra. É assim. Nós somos dessa forma. Porém, esse não é o conselho de Deus. Esse não é... Essa não é a fórmula que Deus orienta pra que a gente faça. Então, assim, ó. Se uma pessoa estiver te incomodando, se uma pessoa estiver aí, uma pedra no seu sapato, a primeira coisa que você faz, se afaste. Perdoe ela no seu coração, peça perdão pra ela também, mas se afaste. Entendeu? Então, assim, ore por ela. Não fique falando mal dela. Mas, busque isso. Sabe? Retribui o mal com o bem. Jesus fez isso. É algo fácil? Não. Mas vale a pena. Porque Jesus nunca disse que a nossa caminhada queria ser fácil. Ainda mais andando junto com Jesus. Porque a gente vive na contramão do mundo como ele andou. Mas Jesus disse que a caminhada iria ser difícil. Mas, porém, a chegada valeria a pena. E vai valer a pena o seu esforço, a sua dedicação e a sua abnegação. Sabe? De tomar a sua cruz e seguir. E amontoar brasa viva na cabeça das pessoas e retribuir o mal com o bem. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que perseguem você. Sabe? E faça a vontade do Senhor na sua vida. Custe o que custar. E a última coisa, grave muito bem isso no teu coração. Sempre faça o certo. Porque é certo. E deixe com Deus as consequências disso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se essa mensagem foi capaz de te abençoar, compartilhe com alguém.